Noite dormida, bem dormida, sim, porque você não se aproxima num jogo desse e fala, ah, eu vou só jogar só mais um pouquinho, não, não, isso é um jogo estilo Nintendo, esse daqui de jogo que vai falar assim, ah, você vai chegar aqui e casualmente jogar o cacete que você vai. Você vai ficar a tarde inteira pra jogar, pra fazer algum avanço, e vai parar inevitavelmente num canto, e aí você vai voltar outro dia com a disposição de passar onde você parou, mas vai ter que jogar tudo do começo. Pra quem não sabe do que eu tô falando, eu passei um perrengue muito grande nessa fase, mas no final eu já tava me readequando. O negócio é, agora tem mais duas fases pra passar. Clockwork Tower E... Stranded Ship Torre do Relógio, obviamente, é uma referência à Castlevania, então... Vamos começar passando nervoso. Misteiras. Olha essa rosca. Tchau, tchau. O que você explodiu? Tô ouvindo a música, cara. Ok, nada. Pisteiras, eu preciso me concentrar. Ok. Hum... Que espaço. Ué! Por que vamos fazer isso? Ah, é um Fitcher! Ah, isso é muito Mega Man, cara. A música é muito Mega Man também. Isso é péssimo. Oi! Uh! Pacham, pacham! Pacham, pacham! Uou! Vem cá! Hum... Hum... Eu prefiro... É, eu sei. Eu gastei um a mais nas duas vezes e de volta. Mas eu prefiro. Então... É um Trussan ou um Dourado? É um Trussan. Valeu! Tchau! Tchau! Uou! Olha só quem tá bem! É o meu amigo! Bicho feio! Tchau! Não! 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 Sai! Que chalope! Eu já vi vocês, pistões! Calma aí! Ah... Ok, não esmaga. Ótimo. Não. Eu queria saber se tinha alguma coisa ali pro lado. Caramba, meu HP, como é que tá? Uau! Eu não tô nem prestando atenção, mas a fase tá acabando comigo. Ó, ok. Nada de acertar a engrenagem. As pessoas foram apreendidas. Nada? Nada? Essa ideia de voar é bem legal. Uau! What? Uau, calma aí, cara. Eu preciso... Ok, pera. Você atira uma pra frente e ela vem por baixo. Tá. Ok, aqui você atira por cima e volta por baixo dele. Entende? Tá certo. O negócio continua sendo apagado. Morreu. Opa, dois caminhos. Dois caminhos! Um caminhos, na verdade. Um caminhos, na verdade. Um caminhos, na verdade. Um caminhos, no caminho, no caminho. E aí, eu não confio, no espinho. Porque ele é dolorido. Aqui não adianta muito não Você não quis, pode me ajudar, mas Não faça isso Ai ai Mas aqui, agora sim eu tô jogando direito Bom, agora eu tô jogando direito Porque eu Não me alcanço, tá É Porque eu tô com medo, tô com cagaço agora De perder as coisas Eu cheguei numa fase falando Ah, eu não preciso mais de dinheiro Não, esquece Você precisa Senão você não vai jogar isso direito A propósito Medusa Missions Se vocês entenderem a referência Me digam Ai Não E eu não tinha razão Sendo aqui Ah, Medusa Missions De quem foi a ideia Ai, 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 ai.. Caramba Eu vou pra cá, com licença Uau, eu já vou ter que usar uma poção É isso mesmo? Eu tô pensando Será que eu avanço O checkpoint e volto? É melhor eu perder a fa... Aqui, onde eu possa... É Porque aqui eu posso chegar E tal, tudo mais Eu queria ver se eu conseguia Passar por ele, mas eu esqueci que Ah, não tô tão longe assim Nada? O que eu já abri é frangão Eu aceito Frango achado é sempre melhor Aí tá de trollagem Tá de trollagem Só pra garantir o salto Tá bom, deixa eu vir pra cá Nada? Não, então eu vou pra lá Não, não, não Pode se lascar, rapá Que cara ruim Ok Agora que eu tô parando pra ver Isso aqui parece ser horrível Uau Parece ser realmente horrível Ah, por isso que é horrível Ei, Chester Mesmo como de sempre Aí vai comprar Mobile gear Engrenagem imóvel Ande por cima de perigos E alcance lugares maiores Na verdade Na verdade eu tô tentando usar o propeller A adaga Vamos confiar Uau Bacana Bacana Bom, menti não Gostei Vai se ferrar Uau Arrisquei demais Mas tipo Muito estúpido Eu preciso entender Tem coisas demais aqui Informações demais É Do tipo isso Cara São quatro checkpoints Dessa fase Quatro checkpoints A coisa aqui Não vai ser brincadeira Opa, a gente tá me dando um pote Em Ó Esse cara foi mais generoso Quase recuperou meu MP Não, vou estar errado Até o fim do jogo Eu me acostumo Eu acho Ah, qual é? É É Esse foi péssimo Tchau 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 Tem mais o que fazer Me mata quando ele vai pegar aquele frango Nem a falta de venal Não Ele dá uma subidinha Ele dá uma subidinha Podia Jura que ele dá uma subidinha Ah não, peraí Não, peraí A gente investe em relíquia pra matar ele O Tano é o mesmo Tá Eu preciso de MP Ok, não para Eu tiro dele Você não me devolveu MP Então Vai passar Ok Não Ah Olho no lance É É isso que eu queria Obrigado Não Ah, por que eu tô usando o analógico? Ai caramba E o meu dinheiro foi engolido E o meu dinheiro foi engolido Elas Atual E E E E E Saco Não Chega disso Eu ainda acho que a estratégia é mais válida Qual é? Qual é? Medusa Missile é brincadeira Quem foi o filho de Filho de pai solteiro Que fez um negócio desse Medusa Missile Tchau Tchau Eu não vejo Não tem onde você encaixar Eu não vejo você funcionar Eu não sei o que tem do outro lado Mas eu não consigo me concentrar Com essa droga desses mísseis Acho que dá Vamos ver como você funciona Não Ah Gente Ah Não tem onde tudo Ah Eu não sei o que eu estou Sim Obrigado.